Você já imaginou se tornar um mestre na arte do espetinho? Um profissional qualificado para fazer os mais saborosos espetos artesanais? Aprenda a fazer espetinhos artesanais irresistíveis, com o primeiro curso em vídeo que te revela todos os bastidores detalhados para você iniciar sua produção e venda ainda essa semana, mesmo que você não saiba nada e tenha pouco para investir. Um curso completo que te tornará amplamente qualificado. Veja um pouco do que você irá aprender. Principais tipos de carne para espetinho, como fazer uma marinada perfeita, os melhores acompanhamentos, preparar corretamente carne de carneiro, os molhos mais saborosos e procurados, como montar seu negócio de espetinhos e muito mais. Além disso, você vai ter acesso a um lindo certificado direto na área restrita do curso. Mas você deve estar se perguntando, como eu vou acessar o curso? Simples. Após concluir sua inscrição, você vai receber em seu e-mail os dados para acessar o curso. Tudo muito rápido e fácil. E você pode fazer o curso até mesmo pelo seu celular. Mas corra, pois a oferta atual não vai durar muito tempo. Venha fazer parte do curso que mais cresce no Brasil. Clique no botão ou link em algum lugar dessa página. Te esperamos no curso. Música 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 Tchau, tchau.